Ah, pronto, né? Sejam todos muito bem-vindos, uma boa tarde a todos vocês, para mais uma aula da nossa disciplina de espectroscopia atômica e molecular. Esse aqui é um dos cursos de química, nem bacharelado, nem licenciatura, mas, na verdade, é a estrutura original, eu já falei isso para vocês, é a estrutura original da antiga disciplina, de estrutura atômica e molecular, que eu montei nos idos dos anos 2000, e por muitos anos eu mesmo dei essa disciplina, até me tirarem. E, né, então, basicamente, essa disciplina é o pelo de fundo, né, para essa outra disciplina que é obrigatória no currículo, né? Não sei como ela é dada hoje, não sei em que pé que anda, né, mas eu imagino que seja alguma coisa ainda similar, né, dentro dessa estrutura. Então, provavelmente, se vocês ainda não fizeram essa disciplina lá, quando vocês chegarem lá, vocês vão ter a chance de já ter visto uma parte das coisas, né, aqui com a gente. E a ideia fundamental, né, relembrando isso para vocês, a ideia fundamental é a gente fazer aí um apanhado geral sobre estrutura da matéria, sejam átomos, íons ou moléculas, e entender a inter-relação... e energia, né, para que a gente possa entender, né, os fenômenos que se sobrepõem, né, a essa interação entre radiação eletromagnética e matéria, que se manifesta na forma de espectros. Então, a gente vai estar estudando, por todo o contexto das aulas, essas inter-relações. Na nossa primeira aula formal, que foi a semana retrasada, a gente começou a estudar a estrutura da matéria. Então, a gente passou, né, bem de passagem, né, por um pouquinho da história, e a gente se dedicou a estudar a teoria de Bohr, né, e a compreensão da teoria de Bohr, né. Logicamente, para a gente entender a teoria de Bohr, a gente falar um pouquinho sobre outras coisas, e teve que desenvolver, né, algumas... algumas ideias, principalmente, a partir do átomo de Rutherford, né, para a gente, então, conseguir ter aquela imagem. O que a gente vai fazer na hora de hoje? A gente vai finalmente chegar ao século XX, né, a gente vai dar uma passada por tentar entender a teoria que a gente usa de maneira mais abrangente para explicar a estrutura da matéria, que é a mecânica quântica, né. Em função dos diferentes níveis de vocês, né, o Frederico está mais para o fim do curso, vocês três estão mais do começo para a metade do curso. Fred, tu já fez química quântica? Não, quântica ainda não. Eu já fiz estrutura atômica e molecular, termo quântica e cinética, no caso, quântica ainda não. Tá, né. Então, a diferença não é tão grande, na verdade, né, mas, seja como for, o que a gente vai fazer aqui, né, é tentar explorar as ideias. A gente não vai trabalhar com formalismo, né. Para isso, vocês vão fazer uma disciplina específica no curso, vocês vão fazer uma disciplina chamada de química quântica, né, na qual vocês vão aprender todo o formalismo, vão aprender toda a matemática e a física, né, associada a resolver o problema de dois corpos, né, o próton girando em torno, o elétron girando em torno de um próton, né, orbitando. Então, a intenção aqui não é fazer isso, a intenção aqui é trazer para vocês um pouco mais da filosofia até, né, do que do formalismo físico-matemático, né, para que a gente venha entender. E eu espero que a gente, no fim dessa aula, consiga minimamente isso, né, porque, volto a dizer, é fundamental que a gente entenda alguns pormenores, que eu vou tentando chamar a atenção, né, de cada um de vocês aí na nossa explicação, né, para que a gente tenha o mínimo de condição de entender, né, qual é a ideia, tá certo? Então, eu vou pedir para vocês, né, eu vou abrir aqui a minha apresentação, então, eu vou deixar de ver a minha tela com vocês, então, se vocês quiserem fechar a câmera, a partir do momento que eu abrir a minha tela, vocês podem fechar, tá? E que vocês, então, me chamem, né, abrem o microfone e falem, Luiz Fernanda, tá certo? Porque eu não vou estar enxergando vocês, não adianta tentar levantar a mão, tá bom? Mas acho que o mais importante mesmo é, se vocês, por aventura, não estiverem entendendo qualquer coisa, tá certo? Para e pergunta, e a gente tenta conversar para dirimir quaisquer dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui a minha apresentação, a gente se vê ao vivo daqui a pouquinho. Muito bem. Não, é aqui. Então, tá aí, né, o nosso primeiro slide, toda aula a gente vai ter esse mesmo slide, em que a gente apresenta aqui para vocês o conjunto de assuntos, né, que a gente vai tratar por todo o curso, a gente está estudando estrutura da matéria, estamos bem no comecinho, né? Então, qual é a intenção? A intenção é a gente entender de que maneira a matéria se estrutura, de que maneira átomos se organizam em termos da sua estrutura eletrônica, por quê? Em função dessa estruturação, os diferentes átomos apresentam diferentes propriedades, né? Quando a gente estuda lá em Química Geral, todo aquele conjunto de propriedades relacionadas aos elementos na tabela periódica, nas famosas propriedades periódicas, a gente consegue fazer aquelas generalizações e as separações e dividir famílias, grupos, espécies, né? em função dessa distribuição, né? E, logicamente, a espectroscopia não fugiria a isso, né? Então, por isso, a importância da gente estudar a estrutura da matéria. A gente viu um pouco da história, né? Do crescente histórico, né? Eu imagino também que vocês tenham percebido que eu coloquei aí um material muito legal sobre as descobertas cronológicas, né? sobre a estrutura da matéria. Eu coloquei no material suporte lá para vocês poderem dar uma lida. Então, ali tem as contribuições dos mais variados pesquisadores, né? Acerca das ideias relacionadas à estrutura da matéria. E a gente vai ver na aula de hoje o desembocar, né? Da teoria de Bohr baseada na ideia de Rutherford da estrutura do átomo, né? Logicamente, a gente vai ver o que deu certo e o que não deu certo na teoria de Bohr, né? E como é que isso foi arrumado para se atingir o ápice na história das teorias de estrutura da matéria que é a mecânica quântica. Tá ok? Então, essa é a ideia. É uma história de mais de dois mil anos, né? Então, ela meio que se confunde, né? com a história da ciência, né? Então, desde Demócrito e Leucipo, né? A cerca de 400 anos antes de Cristo, né? Passando pela estrutura atômica de Faraday, né? A estrutura eletropositiva e eletronegativa do átomo. Depois, a ideia de Rutherford, né? Os prótons e elétrons, né? Juntos. E o átomo de Bohr, né? E, logicamente, por fim, em 1924, os trabalhos fundamentais de... da mecânica quântica foram publicados, né? Então, essa aqui é uma parte da cronologia, né? E volto a insistir, vocês deem uma boa lida, porque é muito legal, né? Entender um pouco, né? Desse crescente histórico para a gente montar um pouco da ideia na nossa cabeça, né? Então, nos anos 20, né? Principalmente com os trabalhos de Heisenberg, né? que a gente desenvolveu, né? Ou conseguiu interpretar, finalmente, a estrutura do átomo do ponto de vista da mecânica quântica, né? Essa foto aqui todo mundo conhece, né? Ela é emblemática, né? Todo cientista da área de exatas tem essa foto na sua sala, né? Ou em algum lugar, no seu computador, né? É uma foto tirada num evento em 1927, e a fina flor, né? Da física e da química estão aqui, mas principalmente da física. Estão eles todos, né? Pensa no nome. Tá o Debrouille, né? O Bragui, Langmuir, Planck, a Madame Curie, a única mulher aqui no meio, né? O Rens, o Einstein, o Paul Langevin, né? O Niels Bohr, tá? O Wolfgang Pauli, né? O Schrödinger, né? Outra pessoa, né? De vital importância, né? Na compreensão e na estruturação das ideias da mecânica quântica, tanto que, historicamente, a gente vai falar um pouquinho, né? Mas, historicamente, a mecânica quântica acabou tendo duas vertentes desenvolvidas em termos do seu formalismo matemático, a vertente de ondas, né? De matéria, etc., etc., relacionadas à ideia do Schrödinger e a vertente matricial desenvolvida pelo Heisenberg, né? O Werner Heisenberg, né? Ambas as teorias, né? Tem os mesmos resultados, os mesmos suportes, né? Isso é a matemática de tratamento que é um pouco diferenciada. uma usa funções de onda, equações, né? Parametrizadas e a outra usa matrizes, né? Então, só a matemática aqui muda um pouco, mas o suporte físico inteirinho é exatamente o mesmo, né? Então, é legal porque aqui a gente tem a chamada velha mecânica quântica, né? Que foi o que a gente estudou na nossa última aula, que está baseada no Planck e no Bohr, né? em cima das ideias de Einstein, em Compton, principalmente. E a gente tem aqui a nova mecânica quântica, né? Schrodinger, Heisenberg e Louis de Broglie, o famoso príncipe da mecânica quântica, que obteve seu título de doutor aos 24 anos de idade, né? Isso só para deixar a gente aborrecido, né? Cada um de nós aqui se pergunte o que a gente fazia quando tinha 24 anos de idade. Vocês não devem nem ter ainda 24 anos, né? Mas eu estava me formando na graduação. Realmente, é uma diferença mortal, né? Mas, para a gente entender um pouquinho essa ideia, né? A gente precisa voltar a falar sobre a teoria de Bohr para que a gente tenha muito claro, né? Quais foram as principais limitações relacionadas ao modelo de Bohr, né? E quais informações importantes apareceram com o modelo do átomo de Bohr, né? E que foram incorporadas na nova teoria, né? Do ponto de vista das limitações, né? O modelo de Bohr, ele pode explicar adequadamente apenas o espectro de linhas do átomo de hidrogênio, né? Ou, né? também apenas algumas linhas específicas dos espectros de outros átomos, né? Que linhas eram lá? Essas linhas que supunham órbitas esféricas, tá? Nas quais eu tinha um número quântico principal, né? Relacionado a essas órbitas. Outras linhas não eram explicadas, né? Dentro do modelo, né? O sistema, o modelo simplesmente supunha que o elétron não colapsa no núcleo, né? Então, por definição, né? Fica pré-estabelecido eu que mando nessa história, eu montei o modelo, eu mando, né? Então, no meu modelo, o elétron vai se comportar dessa forma, né? Então, ele rotacionando em torno do núcleo, ele simplesmente não colapsa por definição, né? E sabia-se que os elétrons nem sempre se comportavam. como partículas, né? Ou seja, tinha alguns experimentos que mostravam claramente que os elétrons podiam se comportar como ondas, mas isso não era explicado, né? Não tinha como se explicar, tá certo? E os pontos importantes dentro da teoria, né? A ideia do número quântico, né? O número quântico N é o número quântico principal, que define a distância média, né? Do conjunto de elétrons ao núcleo, né? Então, os elétrons alcançam níveis discretos, né? De energia, somente esses níveis são possíveis. E essa energia está envolvida na transição de um elétron entre esses níveis. Então, se o elétron absorve a energia que lhe é concedida, ele sai de um nível de energia menor para um nível de energia maior, e vice-versa, quando ele volta de um nível de energia maior para um de energia menor, ele emite um quântum de luz, né? E foi utilizada essa linguagem, né? Para explicar esses fenômenos, né? Então, estão aqui as limitações, as informações importantes, né? E aí é muito legal porque, apesar desse trabalho seu de 1927, ele trouxe, né? A grande contribuição que se precisava para o entendimento da teoria quântica, que é o princípio da incerteza de Heisenberg. Heisenberg, além de desenvolver todo um formalismo matemático, né? Ele também desenvolveu algumas ideias fundamentais, e essa aqui, talvez seja a mais, né? das mais fundamentais, né? Que é a ideia de que ou você consegue definir, né? A posição da partícula ou você consegue definir a sua velocidade, né? Ou o momento, né? Lembrando que momento é massa vezes velocidade, né? Então, isso aqui é muito legal, né? Tem vários livros, né? Livros escritos de mecânica quântica para Legos, cujo cujos objetivos fundamentais são explicar, né? O princípio da incerteza de Heisenberg, se vocês entrarem na literatura mais especializada, você vai ver que existem textos e mais textos e formas e mais formas, vídeos e mais vídeos, né? Para tentar explicar para especialistas e para não especialistas o princípio da incerteza. Mas, basicamente, a ideia é essa, né? Quando a gente está falando de um elétron cuja massa 10 a menos 27 gramas, de um elétron que tem uma velocidade, né? Da ordem de 10 a 10 metros por segundo, tá certo? É uma partícula que você, então, tem muito problema para você avaliar. E quando você pensa em fazer uma medida convencional, que medida convencional? Uma medida física convencional é dizer onde é que aquele corpo está, né? Eu consigo hoje fazer uma medida dizendo onde é que o Luiz Fernando está exatamente neste momento, né? Mas o Luiz Fernando é um ser de, eu ia falar 80 quilos, mas eu vou estar sendo condescendente comigo, né? Vai 81 quilos, né? Um ser de 81 quilos, né? É que se locomove a uma velocidade muito baixa, de 5 km por hora, né? Portanto, o seu momento é pequeno, né? E a sua velocidade é pequena, tá certo? Mas quando a gente vai para o nível do elétron, isso tudo se modifica. E aí, a ideia do Heisenberg foi essa, né? Se você quiser definir localização, você não define velocidade e vice-versa, tá certo? E pensando que essas partículas podem atuar como onda, onda não possui posição localizada precisa no espaço, e, logicamente, isso é uma limitação ao acesso de conhecimento, né? Sobre esse sistema, né? E, logicamente, a ideia foi vamos deixar de falar em posição específica, então o elétron está aqui, agora, né? E passou a se pensar em probabilidade. E esse foi o grande o grande momento em que tudo se modificou, né? Inclusive, é a grande briga entre o Heisenberg e o Einstein, na literatura, eles até o fim brigaram por causa disso, tanto que tem a famosa frase do Einstein, né? Dizendo que Deus não joga dados, certo? É mais ou menos isso, não vou lembrar agora exatamente da frase, né? Porque o Heisenberg aceitou até o fim da sua vida, né? A mecânica quântica enquanto teoria, né? Que levava em consideração probabilidades, tá? Então, a precisão na posição do elétron está diretamente relacionada à probabilidade de se encontrar o elétron em determinada região do espaço. Ok? Vamos olhar um pouquinho sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Na escala de massa de partículas atômicas, a gente não consegue determinar exatamente a posição, a direção do movimento e a velocidade dessa partícula simultaneamente, tá certo? E para o elétron em particular, a gente não consegue determinar o momento e a sua posição. Logicamente, essa relação, né? A incerteza na posição, né? E a incerteza do momento, o produto desses dois, né? tem que ser uma relação maior ou igual a esse valor aqui, onde H é, por incrível que pareça, a constante de Planck. Aquela mesma constante que o Planck deduziu, né? Quando ele falou sobre o efeito fotoelétrico, sobre a catástrofe tuta violeta, né? Não o efeito fotoelétrico, perdão. Tá certo? Então, essa famosa relação tá aqui diretamente vinculada aí, ao fazer-se determinar essa expressão, né? Lembrando que a Constituição de Planck tem um número absolutamente ridículo, 10 a menos 34 metros quadrados por quilo por segundo, né? Uma outra coisa interessante foi o fato de que começaram aparecer vários experimentos na segunda década do século XX, mostrando que os elétrons podiam também se comportar como se fossem ondas. Então, que o elétron apresentava o que a gente chama hoje de uma dualidade, partícula-onda, tá certo? Eles tanto sofrem difração como eles podem ser encarados como partículas. Se eles sofrem difração, eles são ondas, né? A gente tem o fenômeno da difração da luz, que é bem conhecido, e o fenômeno de difração do elétron que tem exatamente o mesmo tipo de comportamento. E aí, né? Essa é a dualidade da onda partícula, tá certo? Então, se você tem uma onda qualquer, você tem uma função matemática que descreve as propriedades dessa onda, e principalmente a sua progressão, tá certo? A essa onda está vinculada a uma amplitude, né? E o quadrado dessa função de onda te dá a densidade. Se essa onda está associada a fótons, tá certo? Então, a densidade de fótons, o quadrado dessa expressão te dá a probabilidade de encontrar o fóton, né? E, logicamente, o quadrado da função de onda vai te dar essa expressão que é a probabilidade de encontrar o fóton em relação a essa função de onda que descreve o movimento desse fóton. Se você associar a ideia de que a gente está falando de fóton, fóton é a partícula associada à onda de luz, né? Então, a gente pode falar e aplicar essas expressões. Então, a dualidade de onda da partícula é muito interessante porque você inclusive consegue relacionar uma expressão. Você tem aqui a famosa equação de haste de energia associada a uma velocidade de um feixe de luz, né? A energia é dada também por essa expressão, a equação de Planck. Se você juntar as duas, você então determina que o comprimento de onda dessa luz tem uma relação com a massa. Então, logicamente, você consegue ter uma ideia de que você tenha uma relação de que partículas como o elétron, por exemplo, que tem massa definida, vão ter um comprimento de onda associado ao seu movimento desde que ele esteja se movimentando em velocidades próximas à velocidade da luz. e quem saiu com todo esse formalismo e com toda essa proposição foi o nosso amigo Luí Inter Broglie, que, aliás, tem uma vida fantástica. Eu recomendo que vocês leiam a biografia, ele foi também ganhador do Prêmio Nobel de 1929, se eu não me engano. E o que o nosso amigo Luí Inter Broglie fez na sua proposição de tese de doutorado, que é um trabalho de menos de 50 páginas, foi propor isso aqui. de que corpos têm um comprimento de onda associado a eles quando eles estão em movimento. Logicamente, se corpos têm momento, você tem essa relação onde H é a constante de Planck. Então, isso aqui realmente é fantástica. A percepção e o Simancol e o trabalho de De Broglie é basicamente um dos marcos, se não o marco, para a idealização da criação da mecânica quântica enquanto teoria para explicação da estrutura da matéria. Então, o que a gente faz, na verdade, é relacionar essas duas coisas. Aqui, no caso de uma onda, aqui no caso de um corpo, uma onda, você tem a velocidade dessa luz e para um corpo você tem a velocidade desse corpo. Só para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma tabelinha retirada do livro do Rússio, de Química Geral, mas é muito legal, se você tem um elétron cuja massa é dessa ordem grandeza, 10 a menos 31 quilos, eu falei 27, 27 a grama, com essa velocidade, 4 vezes 10 a sexta, tem um comprimento de onda em nanometros de 0,18, isso aqui está na faixa do visível do espectro eletromagnético. O próton já tem um comprimento de onda bem menor, e olha só, uma bala de fuzil, mesmo com toda a velocidade que você consegue pensar que uma bala de fuzil desenvolve, você atirar com uma espingarda, está certo? O comprimento de onda é da ordem de 10 a menos 25 nanometros. Então, matéria, uma ordem de grandeza do nosso senso comum, apresenta comprimentos de onda que não são detectáveis, a gente não tem tecnologia para medir isso aqui, está certo? Ah, tartaruga, tem valores na mesma ordem de grandeza, porque a tartaruga é muito mais pesada que a bala de fuzil, por isso ela tem um comprimento de onda menor que a própria bala de fuzil, está certo? Mas é muito interessante da gente reparar isso aqui. Um outro fenômeno bastante interessante foi o experimento de Davison Germer, que deu também o prêmio Nobel para essa dupla aqui, em que mostrou que um feixe de elétrons ao atingir uma superfície, ele é refletido e ele cumpre exatamente a lei de Bragg, lei essa que foi explicitada pelo Bragg para a luz interagindo com a matéria, isso aqui é uma estrutura de um sólido, por exemplo, um cristal de calcita, de novo, lembrando aqui da capa do disco do Pink Floyd, você faz a mesma coisa com um feixe de elétrons e você calcula o comprimento de onda associado a esse feixe de elétrons, realmente muito legal, muito interessante, e esse aqui foi um dos experimentos mortais para provar que não passava, que não era devaneio o que aquela rapaziada vinha falando. Então, está aqui, realmente foi em 1929, o Nobel para o príncipe Louis Pierre Raymond de Broglie, o Thomson ganhou junto com o Davison, o prêmio Nobel em 1937, pelo trabalho experimental associado a demonstrar que elétrons também atuavam como ondas, também tinha o caráter ondulatório. Esse aqui é o famoso resultado, quando você usa radiação X gerada pela estrutura da matéria, então, o padrão de difração de radiação X é desse tipo, e quando você usa um feixe de elétrons, você tem esse padrão de difração, e e essa aqui é a famosa frase introdutória da tese do Louis de Broglie, as partículas materiais se movem de acordo com as leis do movimento ondulatório, o comprimento de onda de uma partícula é a Constantine Planck dividida pela sua massa vezes a sua velocidade. E aí é interessante, porque se vocês pensarem, então, de comparar, através da dualidade partícula onda, as características de cada um, da onda, por exemplo, de um fóton e da partícula, da matéria, o elétron, então, você vai ter as seguintes expressões, então, vamos pegar o fóton, é uma onda, então, você tem uma expressão do tipo senoidal, ou cosenoidal, aqui está a expressão de seno, está certo? Onde o argumento aqui tem Kx menos ômega t, t é o tempo, ômega é uma fase que você tem, e K e X são grandezas associadas às características dessa onda, X é a amplitude desse material, dessa onda, e através dessa amplitude você determina que o quadrado dessa função te dá a intensidade e é a densidade de fótons, logicamente, a função aqui te dá a probabilidade de encontrar o fóton, então, se você tem, você consegue determinar uma expressão que te possibilita caracterizar aquela sua onda, o movimento do teu do teu fóton, está certo? O quadrado dessa expressão te dá a probabilidade de encontrar esse fóton numa região do espaço, do ponto de vista da matéria, então, se você tiver uma função de matéria, você então tem uma relação que é mais ou menos a mesma, porque ela vai ter o mesmo tipo de característica, partícula e onda, e logicamente essa função que vai se chamar de função de onda, o quadrado dela vai te dar a densidade de matéria e a probabilidade de encontrar a partícula, então, se você escrever uma função desse tipo para descrever o comportamento de um elétron, está certo? E você pegar essa função e obter o quadrado dessa função, você vai encontrar a probabilidade de determinar se aquela partícula está naquela região em que você está querendo determinar ou não, e aí, volto a insistir, foi a grande sacada do nosso amigo Drebrogli, e que foi abraçada pelo Heisenberg e pelo Schrödinger. O que que eles fizeram? Eles determinaram que a partícula, ela, em vez de ser pensada como um corpo, em que você fala que a cada instante de tempo T está em um determinado lugar, você pensa em uma função que vai descrever a trajetória dessa partícula, e essa partícula vai estar distribuída como uma onda pelo espaço, está certo? Ou seja, a função de onda, ela tem uma amplitude grande, e se ela tem uma amplitude grande, a probabilidade de se encontrar a partícula vai ser grande. Então, diferente da física clássica, onde a partícula segue uma trajetória que pode ser seguida, o trem vai sair de luz de fora e vai para Petrópolis, e a cada instante de tempo a gente sabe onde o trem está. Só que não estamos falando de física clássica, e nessa nova proposta de ideia para se entender a estrutura da matéria, onde as partículas têm massas muito pequenas, velocidades muito grandes, e que partículas se comportam de maneira dual, ou como onda, ou como partícula, ou como massa, então você pode pensar de que esse teu sistema dual vai ter esse tipo de característica. E aí, logicamente, a grande sacada foi imaginar o que é uma onda de matéria, e como a gente pode pensar nessa função de onda de matéria. E essa foi... A gente vai tratar aqui, basicamente, da contribuição do Schrodinger, mas eu sugiro a você, se alguém quiser procurar alguma coisa, ou depois querer falar um pouquinho sobre a história do Heisenberg, a gente pode até discutir, mas a ideia não é essa aqui, porque praticamente todos só estudam a teoria de Schrodinger. O modelo atômico quântico foi pensar nisso, de que a posição do elétron é determinada por uma função de onda. E essa função de onda, que é descrita como sendo dependente do espaço cartesiâmetro, depende das condenadas XYZ, ela vai ter uma determinada expressão, está certo? E que nessa função de onda, já que ela vai estar vinculada ao elétron, ela tem que trazer as características que a gente usa para discernir quem é o elétron e onde ele está. Então, se a gente olhar para trás, a gente olhar que a gente acabou de discutir na teoria de Bohr, que a gente precisa de outras órbitas ou de outras formas para descrever o comportamento do elétron em torno do núcleo, o que a gente vai fazer é isso, é usar os números quânticos. Quais? Quatro números quânticos, NL, NL e NS, que já são nossos conhecidos, a gente vai usar esses números quânticos para marcar o nosso elétron e para encontrar a região do espaço onde o quadrado dessa função de onda que contém as identificações desse elétron sejam diferentes de zero, porque a probabilidade diferente de zero é porque esse elétron deve estar lá. Se ela for igual a zero, ele não está. E para isso ele encontrou uma expressão e escreveu um novo formalismo matemático que é a famosa equação de Schrodinger que a gente já vai trabalhar para explicar ela para vocês. A interpretação de Bohr, de Max Bohr, não é o Niels Bohr, é Bohr, para a função de onda. A função de onda não tem significado físico, mas o quadrado dela é proporcional à probabilidade de se encontrar uma partícula naquela região do espaço. Então, a função é só uma função matemática, mas o quadrado dela é que vai dizer para a gente que em sendo um número diferente de zero, é possível que o meu elétron esteja ali naquela região. E, dentro desse contexto, a partícula se torna distribuída como se fosse uma onda, como se comportasse como uma onda, onde essa função de onda tem uma amplitude grande, entendo a amplitude grande, vai ter a probabilidade de encontrar uma partícula no valor do quadrado dessa função. Está certo? E a grande sacada do Schrodinger foi imaginar e do Heisenberg em ambas as duas teorias de que o comportamento da minha partícula é mais ou menos como o comportamento de cordas de violão. Se você tem uma corda de um violão, essa corda está presa nas suas duas pontas e, conforme você estica essa corda, ela vai produzir diferentes sons em função de uma determinada característica que você impôs a ela. Está certo? E o quadrado dessa função que descreve esse tipo de comportamento da minha corda é que vai me dar a probabilidade de encontrar a minha partícula no meio. E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre ondas de matéria. Então, só para lembrar, se eu tenho uma onda desse tipo, está certo? Aqui parece dois peixinhos se beijando, mas eu tenho diferentes grupos de onda, está certo? Então, eu tenho uma onda, aqui tem o máximo e aqui o mínimo, e na outra onda eu tenho elas invertidas. Então, a distância entre os dois máximos dessa onda te dá o comprimento de onda, como a gente já viu, e o número de vezes que ela passa em um determinado ponto me dá a frequência dessa onda. Mas, para uma onda de matéria como essa, eu posso ter, para um grupo de onda, várias possibilidades dessas ondas se comportarem. Então, a minha função de onda é uma somatória de várias ondas se comportando dessa maneira. Portanto, se eu aplicar essa onda o princípio da incerteza de Heisenberg, eu vou ver que para esse grupo de onda, o produto da posição vezes o seu momento vai ser da ordem de grandeza da minha constante de Planck. Ok? Lembrando que eu tenho ΔP relacionado ao valor de K que vem presente no cosseno da minha onda. Está ok? mas a ideia do Schrodinger foi essa, a posição do eletro especificada por uma função de onda e as diferentes funções de onda são identificadas pelos números quânticos. Está certo? e aí tem uma frase muito bonita que é do trabalho fundamental publicado pelo Schrodinger que diz que se verdadeiramente a matéria possui propriedades ondulatórias, então deve existir algum tipo de equação de onda que governa essas propriedades. está certo? Então, em função disso, em função daquelas características todas que a gente viu, o Schrodinger publicou um trabalho em 1924 contendo a equação independente do tempo e essa é uma outra diferenciação muito legal porque simplifica bastante o entendimento em relação à teoria de Heisenberg. Na teoria de Heisenberg o que você tem é o pacote de ondas que depende do tempo, então ele se expande no tempo e isso tem um complicador matemático significativo. Mas a equação de Schrodinger independente do tempo assume essa seguinte forma, ou seja, você tem alguma coisa que é aplicada sobre a minha função de onda dá como resultado a minha função de onda e um número. Então, essa minha função descreve o movimento da partícula de massa N na dimensão X sobre a ação das forças relacionadas ao potencial V. Tá ok? Então, aqui eu tenho as forças que atuam na interação no movimento de um elétron, por exemplo, tá certo? E se eu resolvo essa equação, ou seja, se eu tiver uma expressão para essa função de onda, eu vou determinar esse número e esse número aqui nada mais é do que a energia associada a esse elétron. Então, eu tenho que encontrar uma função que resolva isso. Tá certo? E para isso, eles lançaram mão de uma matemática totalmente diferenciada na época. Já se conhecia, mas não servia para nada. Que foi utilizar operadores e suas propriedades. Operador é uma regra que transforma uma função em outra. Então, por exemplo, o que é um operador? Fazer uma derivada ou fazer uma integral é aplicar um operador sobre uma função. Quando eu aplico uma derivada sobre uma função f de x, eu tenho uma regra que modifica essa minha função f de x e transforma ela em uma outra função. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar um operador que faça isso, mas que quando o produto me dê além de g de x ou dentro de g de x também f de x. Porque se isso acontecer o f de x vai ser chamado de autofunção e o valor que eu vou encontrar o k de x vai ser chamado de autovalor onde a é o operador. Então, essa aqui é uma matemática bastante interessante. e o que o nosso amigo Werner não, Irving Schrodinger não, nada disso. Werner Rosenberg não estou lembrando o primeiro nome. oi? Antes do senhor começar a explicar agora a equação de Schrodinger, uma das dificuldades que eu tenho e que eu já observei, eu até tentei buscar na literatura alguma coisa sobre, mas eu não tive um direcionamento muito legal. Era com relação justamente a esses termos mais formais da matemática. Quando eu tenho alto valor, quando eu estou trabalhando muito com as equações na quântica, tem aquele eigenvalue, não sei se é um alto valor ou se é outra coisa, né? É o alto valor, o eigenvalue é o alto valor, é a mesma coisa. Então, eu queria saber se o senhor pode passar para a gente uma bibliografia ou algo mais sintetizado que fale exatamente disso. Eu não sei a disciplina que trata disso na universidade, ou até ia no depósito. Você vai aprender, não, 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 não precisa não, né? Lá na matemática, se você quiser que um matemático me fale sobre isso, tem o professor Orestes. Ele fez o mestrado dele e o doutorado também, desenvolvendo equações com operadores formais na teoria de Schrodinger. Então, ele é matemático com o qual você consegue conversar isso, mas não é com ele, não. no seu curso de Química Quântica, você vai aprender essas coisas. Entendi. Mas uma boa leitura, uma boa leitura que você consegue encontrar, e eu acho que é legal, e bem porque está em português, é o livro do Atkins. O Atkins tem um livro de Mecânica Quântica. Vou anotar aqui. Tá? Eu não tenho... Eu não tenho... Agora eu estou... Eu acho que o livro de Quântica do Atkins não está traduzido, mas a parte do livro de Fisico-Química do Atkins que trata de estrutura da matéria, tem uma abordagem muito legal sobre e está em português. Perfeito. Porque isso é uma coisa que eu sempre tive dificuldade, eu estava desenvolvendo uma vez a equação de Schrodinger para o hidrogênio, e uma das coisas que os livros trazem é essa questão de o operador Hamiltoniano. Eu entendo o que eles fazem, mas eu não tenho a ideia de operador. operador é o ferramental geral. O operador Hamiltoniano, ele é o operador que envolve termos de energia para serem aplicados. Existem vários tipos de operadores. Tem lagrangiano, tem Hamiltoniano, tem N tipos. Tá certo? E o operador Hamiltoniano, ele implica em você aplicar os operadores de energia cinética e potencial sobre a sua função. Por isso, ele é chamado de operador Hamiltoniano. Isso, isso. Aí eu já fiz várias vezes, só que sempre que eu escuto um físico-químico ou um químico-teórico falando sobre, eu já escutei alguns falarem do tipo não é um número, é um operador e ele trabalha sobre o número para dar um alto valor. Então, a impressão que eu tenho... É sobre o número, é sobre uma função. Isso. A impressão que eu tenho é que tem um formalismo por trás disso que eu não conheço. E tem, e tem, e é importante. E esse formalismo, eu não estou tentando aqui, e nem é o objetivo daqui do nosso curso, que a gente aprenda e que a gente se dedique a tratar disso. Mas é importante, esse formalismo é fundamental para você entender. Tá certo? Comina com todo o crescente da apresentação da ideia de estrutura quântica e da teoria quântica, o fato de que você vai ter um operador anotoriano no qual você vai aplicar os operadores de energia cinética e energia potencial sobre a função que descreve as particularidades da sua partícula. a minha função de onda, eu acabei de chamar a atenção aqui de que a minha função de onda nesse modelo, ela é uma função que descreve o comportamento do ar do meu elétron. O meu elétron é partícula, o meu elétron é onda. Ele não é a mesma coisa, nem é outra, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Então a função que descreve as propriedades do meu elétron tem massa e tem comprimento de onda. E logicamente, tem que ter as suas coordenadas porque eu tenho que dizer qual é o elétron que eu estou mapeando. Então, por isso que nessa minha função de onda, eu tenho que ter o número quântico principal, o número quântico secundário, o número quântico azimutal, o número quântico de spin. Tá certo? Porque eu tenho que dizer que esse é o meu elétron que está em onda igual a 2 no orbital s com o spin para cima e o spin para baixo. Tá certo? E só assim, a partir do eu definir qual é a minha função de onda, é que eu vou poder aplicar sobre ela esse meu operador. E na hora que eu faço essa aplicação, aí sim essa aplicação é matemática. Eu tenho, o meu operador via de regra é uma função que envolve um operador de derivação ou a multiplicação por um número qualquer. E na hora que eu faço isso aqui, eu tenho que tomar cuidado de ter uma função que também reproduza isso, porque ela vai regenerar a minha função depois da aplicação e além da minha função eu vou ter uma outra coisa. E essa outra coisa que eu vou ter nada mais é do que a energia do meu sistema. E o que o Schrodinger percebeu é que para ele fazer essa operação ele tinha que ter operadores específicos. Por isso a ideia dos operadores de energia cinética e potencial. Mas na hora que você faz as operações todas, ficam sobrando coisas. E é por isso que a sua expressão cabe aqui. Tem isso aqui, está vendo? H cortado ao quadrado sobre 2N? É porque na hora que você aplica D2, DX2 sobre Ψ, dependendo do seu Ψ, mas na verdade todas as funções que você vai ter, isso aqui sobraria. Então você tem que ter isso para você cortar. E é só na hora que você fizer isso no braço que você vai perceber. Então essa equação não caiu do céu. é diferente do que culé. A gente tem na nossa cabeça o fato associado à questão de que o que culé foi dormir e sonhou que você tinha as cobras uma mordendo o rabo da outra. E aí então ele acordou imaginando que o benzeno era um círculo fechado. Não, não. A proposta da teoria quântica veio embasada numa série de contribuições que foram mostrando pouco a pouco paulatinamente que para você construir uma estrutura de teoria significativamente forte você tinha que ter passo a passo detalhe a detalhe um monte de coisas. E foi o Schrodinger e mais alguns outros junto com Heisenberg e outros que finalmente conseguiram dar essa visão. Nos anos 30 um cara chamado Larmus Pauling um jovem químico americano resolveu estudar isso e se deparou com a beleza disso e resolveu mostrar que na química isso tinha um impacto significativo porque até então isso aqui era discussão de físico. E foi o Larmus Pauling que trouxe isso para a química e que conseguiu interpretar que as funções de onda e o quadrado dela estavam diretamente relacionadas aos orbitais atômicos e esses orbitais atômicos de cada elemento químico eram os limites que eram utilizados por esses elementos para interagir com outros e formar ligações químicas. Quem deu essa interpretação e quem conseguiu enxergar e transformou isso numa forma química de se enxergar foi o Larmus Pauling. e graças aos seus que a gente teve um cara como ele porque senão a gente estaria até hoje tentando engolir essa física toda sem relacionar nada disso com a química. Eu ontem assisti a uma palestra muito legal do Marcelo Glazer em que ele começou a palestra dele falando sobre a origem do universo sobre a história temporal da origem do universo e mostrando uma série de coisas e é muito legal quando ele começa a falar que até 5 bilhões de anos depois do processo inicial de formação do universo a gente chama de Big Bang esse universo só tinha elementos químicos até o ferro e se isso continuasse dessa forma a gente ia ter um mundo muito mais simples de ser entendido do ponto de vista científico. Talvez a gente não tivesse essa quantidade de gente energumina que a gente tem à nossa volta porque se a gente percebe que estudar mecânica quântica é demais para eles e eles passam a imaginar o que é mais simples a Terra Plena e outras coisas mas independentemente disso é muito legal da gente perceber e de novo a equação de Schrodinger que ela pode ser reduzida a essa relação isso aqui é de uma simplicidade absolutamente crua mas ao mesmo tempo a quantidade de coisa que tem aqui nessas quatro letras por trás disso é fantástica o entendimento dessas quatro letras aqui nessa relação matemática leva à vida de um ser humano diz tudo e mesmo assim sem entender tudo então H cortado o H com chapéu perdão é o operador Hamiltoniano no H cortado H com chapéu Psi é a função de onda do sistema e E é o valor resultante a energia do sistema então Psi é a autofunção e E é o autovalor Eigenfunktion ou Eigenvalue e Eigen vem do alemão não podemos esquecer que Schrodinger e Heisenberg todos eles eram alemães de nascença que foi outra discussão muito legal que apareceu no seminário do Marcelo Gleiser ontem que não foi um seminário foi um bate-papo foi muito puxa vida eu já gostava do cara e passei a gostar mais ainda entre 1918 e 1920 nós tivemos uma pandemia associada à gripe espanhola morreram milhões dezenas de milhões de pessoas que morreram com o vírus da gripe acendeu a partir do fim da gripe espanhola uma nova sociedade e um novo meio científico inclusive com esses alemães principalmente com o pessoal da Europa do norte da Europa dando contribuições dessa ordem de grandeza para as ciências físicas quem sabe na hora que a gente termine aqui a nossa pandemia a gente também não esteja no limiar de um novo tempo científico quem sabe mas é isso Frederico realmente eu tinha um livro de mecânica quântica eu fiz meu mestrado nos anos 80 no começo dos anos 80 e estudar mecânica quântica não era uma coisa comum tanto não tinha essa disciplina na graduação não tinha espectroscopia nos cursos de graduação e eu acabei de estudar mecânica quântica com um professor recém-contratado lá em Aradaquara na Química da Unesp e ele era um cara diferenciado ele trouxe um livro para a gente estudar mecânica quântica e o prefácio do livro dizia o seguinte se você começar a ler esse livro e estudar o conteúdo desse livro e você não se sentir chocado é porque você não está entendendo nada das duas uma ou você recomeça ou você fecha o livro e vai embora e vai fazer outra coisa da sua vida porque se dedicar a entender a física quântica a mecânica quântica a química quântica predispõe que você pare de olhar para as coisas convencionais que a gente tem ao nosso redor nós estamos falando de um elétron se movimentando um elétron você viu ali é uma partícula que tem massa de 10 a menos 31 quilos cara eu peso 90 quilos eu sou 10 a 34 vezes mais pesado que o elétron eu partícula e o Luiz Fernando tá o elétron se movimenta a velocidade próxima da velocidade da luz certo eu ando com a velocidade de 5 km por hora então essas coisas não são comparáveis e logicamente o mundo e o universo sobre o qual o elétron se identifica na hora que você olha para ele é totalmente distinto das coisas do nosso mundo convencional então é importante que você tenha isso na sua cabeça e é importante que você comece a perceber que de uma certa forma tudo que você for ver em relação ao elétron vai ser diferente a gente consegue medir algumas manifestações do elétron sim hoje a gente consegue porque hoje a gente conseguiu desenvolver tecnologias que nos permitem isso é até possível enxergar o próprio elétron já tem situações das quais a gente vê consegue ver ou enxergar de uma certa forma mas é tudo ainda muito incipiente mas começar a se preparar para entender esse mundo bizarro é fundamental então isso é muito legal está certo? inclusive nesse tempo que o senhor estava explicando eu abri o livro do Levine porque eu percebi que eu estava buscando pelos operadores a disciplina errada eu estava buscando na matemática então eu abri o livro do Levine e os últimos capítulos ele trata justamente dos operadores para no livro ele discutir a aplicação dos operadores para a equação de trading e para a partícula numa caixa então eu encontrei lá no apêndice que fala do livro isso é assim o livro do Levine ele está um nível acima eu acho que ele é um livro para quem vai estudar e já tem toda a noção básica eu sugeriria a você pegar livros mais básicos o próprio livro do para entender a estrutura da matéria como um todo o próprio livro do Atkins eu acho que é uma boa é porque o Atkins de física de química quântica eu não tenho esse livro o livro do Atkins de fisicoquímica eu tenho agora o de química quântica não é mas eu estou falando do próprio livro de fisicoquímica do Atkins ele vai ser bastante superficial mas ao mesmo tempo ele começa a te dar o linguajar necessário que é mais ou menos o que eu estou tentando fazer aqui só que com o livro você tem páginas e páginas para você ler e meditar sobre enquanto que essa aula a gente tem 40 minutos para falar mas é mais ou menos por aí um outro bom livro sobre isso é o livro que eu pus aqui para vocês do do Bertolucci de simetria e espetroscopia tem uma boa tem um bom capítulo sobre teoria quântica sobre estrutura da matéria o livro do Gawitz estrutura atômica isso é o que a gente usou quando eu fiz estrutura atômica isso esse livro e é muito legal porque o Gawitz inclusive ele trabalha com a ideia de explorar a história e as datas para trazer os fatos então realmente é muito legal então acho que estudando essas coisas o livro do Levando eu acho que é para quando você for fazer a disciplina de química quântica e realmente você vai precisar de um ferramental de acolho para entender mais a matemática e logicamente os triques e truques que você vai precisar saber para resolver essa expressão que está aqui que é a equação de Schrödinger unidimensional mas aqui essa equação de Schrödinger publicada num artigo em 1927 em que já vem essa expressão explicitada dessa maneira essa equação ela traz a contribuição para se determinar a energia cinética do meu sistema a contribuição para se determinar a energia potencial então voltamos à nossa primeira aula o que é fazer espetroscopia conhecer a energia do meu sistema e o que é a energia do meu sistema é uma somatória das energias que eu possa descrever no caso de um elétron em movimento ele só tem energia cinética e potencial ele não tem outras energias se eu estivesse falando do átomo aí sim eu teria outras energias posso pensar na energia nuclear energia de interação próton-elétron e por aí vai posso pensar em várias outras formas de escrever essa equação mas no caso de se determinar a energia de um elétron em específico essa aqui é a expressão e nessa expressão eu trago a contribuição ou seja isso aqui é o meu operador de energia cinética e eu tenho a contribuição com a energia potencial ou seja isso aqui é o meu operador de energia potencial ao fazer isto aqui eu determino que ambos os operadores atuando sobre a minha função vão regenerar a minha função e vai sobrar um valor então isso aqui tudo é a energia total do meu sistema ok? então as soluções da equação de onda são chamadas de funções de onda ou orbitais e elas mostram para a gente a energia do elétron e a função de onda que descreve as características desse meu elétron ela não tem significado físico isso é fundamental tá? é como assim? qual é o significado físico da equação de velocidade? não tem significado físico equação de velocidade é uma equação que te ajuda a determinar qual é a velocidade né? mas o quadrado dessa função representa a probabilidade de se encontrar um elétron nessa determinada região do espaço tá certo? onde eu tenho massa do elétron energia total v energia potencial h cortado né? é h a constante de Planck sobre o 2π então é a incerteza no momento linear e psi é a função quadrada é a função que expressa a probabilidade na verdade faltou o quadrado aqui né? que expressa a probabilidade de encontrar o elétron em qualquer posição nas coordenadas x, y e z tá ok? e aí é legal de relembrar isso né? porque a gente passou batido na nossa última aula né? porque a gente precisa dos orbitais e números quânticos né? pra gente resolver a equação de Schrodinger a gente vai ter as funções de ondas energias pra cada elétron né? as funções de onda são chamadas de orbitais e ela precisa de três números quânticos que são os números quânticos N, L e ML né? de uma forma mais simples e qualitativa a inovação do Schrodinger foi considerar o elétron no seu respectivo orbital como uma corda de guitarra né? parte desses slides aqui inclusive são da aula do Hélio né? o Hélio dava esse material aqui não lembra onde eu acho que no curso de estrutura da matéria né? e aí você tem o problema né? dessas cordas que se encaixa com o problema que você acabou de chamar aí Frederico que é o problema da partícula na caixa e que é uma das coisas mais bonitas que a gente tem em mecânica quântica né? que é você imaginar e calcular qual é a energia ou qual que é o comprimento de onda associado a uma partícula presa dentro de um poço de potencial né? pra um tamanho definido e aí nesse tamanho definido por exemplo entre este ponto e este ponto né? dependendo da energia que ele vai ter ele vai assumir né? e vai praticar diferentes ondas associadas ao seu movimento tá certo? isso aqui é aplicável uma das coisas mais legais que a gente tem pra aplicar o caso da partícula na caixa tem todo um formalismo volta a dizer a gente não tá trabalhando com isso aqui né? mas lá no curso de quântica vocês vão aprender né? que é calcular qual é o tamanho da caixa pra um elétron numa transição numa estrutura de um caroteno por exemplo né? se você lembrar que caroteno é uma substância química que tem uma cadeia carbônica com ligações cip-dupla cip-dupla ou seja um sistema conjugado com 7, 9, 11 13 conjugações tá certo? então 7, 9, 11 ou 13 conjugações implicam em 14 18 22 né? e por aí vai 22 átomos de carbonos sequenciais então esse é o tamanho da minha conjugação que é o tamanho desta caixa né? e a energia é a energia que eu tiro o espectro eletrônico a cor do meu caroteno tá associado a esse tamanho da caixa então é muito legal porque você tem as explicações e você correlaciona isso com coisas do nosso dia a dia é fantástico né? esse aqui é o esquema conhecido como partícula na caixa em que uma partícula de massa M é confinada entre parentes impenetráveis com distância L tá certo? e as primeiras seis funções de onda e suas energias estão mostradas aqui né? 1, 2, 3 4, 5, 6 tá? com as suas respectivas funções de onda associadas né? e como é que a gente faz a distribuição de elétrons em um átomo? né? e aí o Schrodinger propôs uma equação que contém os termos onda e partícula né? cuja resolução da equação leva às funções de onda psi a função de onda não tem significado físico por somente a equação é a equação que descreve a energia né? com uma função ondulatória e o quadrado da função de onda que fornece a probabilidade de se encontrar o elétron ou seja te dá a densidade eletrônica para esse átomo né? então a distribuição de elétrons tá associada a isso né? a densidade de probabilidade é o quadrado dessa função de onda então se você tem uma função de onda que descreve um orbital do tipo s então o elétron com os números quânticos associados né? ao orbital s né? e você leva ao quadrado dessa função você vai obter né? essa esfera né? então a probabilidade de densidade é o que a gente chama de nuvem eletrônica e essa é a interpretação do Max Born da função de onda tá? a densidade de probabilidade é azul né? que é dada pelo quadrado da função de onda e que no zero né? é o nó né? onde você tem o núcleo tá ok? é né? então você tem alta densidade de pontos alto o valor de psi ao quadrado alta probabilidade de encontrar o elétron né? e para regiões mais externas baixa densidade de pontos baixa o valor do psi ao quadrado baixa a probabilidade de encontrar os elétrons tá certo? né? e aí como a gente chamou a gente precisa dos números quânticos a equação de Schrodinger requer três restrições numéricas né? que são os números quânticos número quântico principal n número quântico de momento angular orbital l e de número quântico magnético ml ok? o número quântico principal n divide os orbitais em grupos de energias similares que são as camadas né? é a mesma da ideia do átomo de Bohr né? possui valores inteiros positivos um, dois, três etc à medida que ele aumenta o orbital torna-se maior em volume e energia e o elétron passa mais tempo mais distante do núcleo e com o aumento do valor de n cada vez mais energético é o elétron né? e por isso ele está menos preso ao núcleo e para o átomo de hidrogênio a gente tem essa expressão que é a energia derivada da equação de Hidberg tá certo? né? o número quântico de momento angular o número quântico azimutal né? ele define a forma do orbital e ele são ele é chamado de subcamadas né? então forma da região do espaço ao qual o elétron será vinculado né? ele depende do valor de n variando de 0 até n-1 para cada valor de n e a gente usa a letra L né? a gente usa letras né? para o valor de L então se L é igual a 0 é S se L é igual a 1 é P e assim consecutivamente da mesma forma que a gente usa né? para a somatória de ML né? lá na abordagem do acoplamento spin com seu sounders né? só que usa S maiúsculo né? para L maiúsculo igual a 0 P maiúsculo para L maiúsculo igual a 1 e assim consecutivamente né? então para 0 é S para 1 é P e assim consecutivamente isso aqui vem ainda da época da espetroscopia né? porque S é o sharp né? então a banda mais fina mais intensa mais bonitinha P vem de principal D de diffuse F de fundamental e assim consecutivamente e refere-se aos formatos dos orbitais né? o S é o esférico P os orbitais em lobo D aquela estrutura tridimensional e F só Deus sabe né? e o número quântico de momento angular é asimutal né? por exemplo para L igual a 0 a gente tem o S né? os orbitais são esféricos à medida que N aumenta os orbitais vão ficando cada vez maiores tá certo? e eles são concêntricos né? cada vez mais eles vão estar distantes né? então você tem o N igual a 1 L igual a 0 aqui N igual a 2 L igual a 0 N igual a 3 né? então é uma terceira esfera sobre a segunda sobre a primeira tá ok? e a densidade de probabilidade a gente vai vendo aumentar né? e se mostrar né? de forma diferente para cada um das formas orbitais e logicamente nos pontos né? de menor probabilidade a gente tem o nó né? do sistema ok? no caso de L igual a 1 né? o orbital a gente tem esse tipo de forma tá certo? né? descreve orientação espacial do orbital né? e logicamente depende do valor de L né? que varia de menos L até mais L então eu tenho cada um deles das três direções PX, PY e PZ né? né? e as possibilidades de orientações espaciais que é o L maiúsculo né? dá 2L mais 1 os valores inteiros entre menos L e mais L né? isso a gente viu na nossa conversa da semana retrasada é pra P né? é de L igual a 1 a gente tem alguns orbitais diferenciados né? e eles assumem a forma de halteres né? então eu tenho os orbitais PX, PY e PZ né? com os valores que vão de menos 1 passando por 0 e mais 1 né? e também à medida que N aumenta os orbitais P ficam cada vez maiores todos os orbitais P tem um nó no núcleo né? então tem uma região do espaço em cima do núcleo onde a probabilidade é 0 tá ok? acabei de falar aqui então tem aqui PZ, PX e PY tá certo? pra L igual a 12 os orbitais D né? tem 5 orbitais D mas também temos outros 7 orbitais F né? e é legal porque isso vem ainda das das regras anteriores da estrutura da matéria das camadas principais então eu tenho a primeira camada N igual a 1 permite 2 elétrons pra N igual a 2 permite 8 elétrons pra N igual a 3 permite 18 depois permite 32 né? e assim consecutivamente de tal forma que a gente vai colocando S, P, D e F né? na sequência tá? é... 3 dos orbitais D encontram-se um plano obcecante aos eixos e 2 desses orbitais se encontram um plano alinhado ao longo dos eixos tá? então esses aqui são os orbitais D então em... né? é... e a gente tem o orbital DZ2 né? que é diferenciado bem como o DX2 menos Y2 que estão sobre né? os eixos X e Y tá? não tô mostrando aqui os orbitais F né? então é muito legal porque a gente vai aumentando o valor de N e vai aumentando as possibilidades de comportar né? os nossos diferentes elétrons né? e na hora que você põe o número quântico de spin né? você dobra então a capacidade de receber esses elétrons e assim né? que a gente preenche né? os átomos poli-eletrônicos a gente segue uma série de regras a gente viu né? é... na nossa outra aula né? e a gente viu de que maneira a gente pode preencher né? que é seguindo a regra de Alfbal né? a regra de Alfbal né? é... leve em consideração o princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hund né? o princípio da exclusão de Pauli diz respeito a rotação né? de spin desses elétrons né? dois elétrons não pode ter a mesma série de quatro números quânticos né? portanto dois elétrons no mesmo orbital devem ter espinhos opostos tá certo? e é só com o campo magnético que a gente então consegue determinar a degeneração desses elétrons então tá aí é... sem campo magnético e com campo magnético né? é... a regra de Hund nos diz de que forma a gente preenche esses elétrons de um elemento químico né? um átomo poli-eletrônico os orbitais são prestidos em ordem crescente de N dois elétrons com o mesmo espinho não pode ocupar o mesmo orbital essa aqui é a regra de Pauli e para os orbitais degenerados os elétrons preenchem cada orbital isoladamente isso é a regra de Hund né? então é assim até o sódio né? que a gente preenche o sódio ao primeiro depois do primeiro gás nobre que tem camada fechada né? as configurações eletrônicas condensadas né? a gente escreve o gás nobre né? e depois começa novamente então por causa do sódio é o neônio que é z igual a 10 né? e o primeiro elétron na camada de valência né? os elétrons mais externos né? que são de estrutura de gás nobre a gente chama de inner core que é em inglês né? o elétron de camada interna né? e os elétrons de camada de valência que são os elétrons mais externos que vão dar as propriedades do elemento químico né? existem técnicas de espectroscopia que veem esses elétrons da camada externa e existem técnicas de espectroscopia que veem os elétrons da camada interna né? e é muito legal porque são instrumentos diferentes que mostram o mesmo tipo de comportamento para diferentes elétrons né? é muito bacana e as duas técnicas são técnicas de análise quali e quantitativa né? a tabela periódica pode ser utilizada como um guia para as configurações eletrônicas né? todo mundo sabe o número do período é o valor de N os grupos 1A e 2A tem orbital S preenchido os grupos de 3A e 8A tem orbital P preenchido os grupos 3B e 2B tem orbital D preenchido e lantanídeos e actinídeos tem orbital F preenchido né? então isso aqui é um pequeno resumo né? as restrições para a equação de Schrodinger a gente tem que saber os números quânticos N, L, ML e MS tá certo? então N é o número quântico principal L é o número quântico azimutal né? que dá a distribuição espacial com relação ao núcleo é o subnível né? o número quântico magnético ML indica a orientação do orbital no subnível e o MS é o número quântico magnético de spin né? é a orientação do momento magnético do elétron em movimento né? é né? então a gente tem que fazer isso aqui né? é para que a gente então é determine né? ou saiba quais são as restrições da equação de Schrodinger tá certo? né? então o que que é importante? bom tem aqui a bibliografia né? ou um livro de química geral para o BABAD essa história toda né? o livro do Garitz é o livro do Peter Atkins né? de fisicoquímica eu tenho o antigo que são três volumes mas da edição mais nova tá no volume dois né? a parte de estrutura da matéria né? e tem outros livros como eu chamei a atenção tem o livro do Harris e do Bertolucci né? que trazem também uma boa explicação sobre isso qualquer livro na verdade de que trate sobre mecânica quântica que vai depender muito do nível né? que vocês vão estar querendo as suas informações né? muito bem era isso né? volto a insistir né? a ideia né? da teoria quântica em contraponto né? a física clássica é que você agora traz a ideia de probabilidade para discutir a posição né? das partículas tá certo? e ao trazer a ideia de probabilidade né? no que subsidiou a existência de uma nova abordagem filosófica para a ciência tá certo? então a ciência deixou de ser de acordo com a visão absolutista vamos chamar assim né? se você pensar em astrofísica você consegue mapear os céus e dizer quando o cometa Halley vai passar aqui de novo ou seja daqui a 85 anos 82 né? da última vez que ele passou porque a gente sabe exatamente qual é a órbita qual é o raio da órbita qual é o tamanho da partícula o cometa qual a velocidade que ele tem né? mas aí estamos falando de coisas com toneladas né? com milhões de quilômetros quilômetros por segundo milhões de quilômetros por segundo e assim consecutivamente né? quando a gente vem falar do eletro em que eu estou falando de 10 a menos 31 quilos né? de 10 a 12 metros por segundo né? a gente então tem que mudar totalmente o nosso palavreado e a mecânica quântica trouxe isso pra gente né? eu acho que todo mundo conhece bem a história do gato de Schrödinger né? e essa parte da gozação vamos chamar assim né? acerca da mecânica quântica e o gato de Schrödinger foi um experimento mental proposto pro Schrödinger pelo Schrödinger pro Einstein né? em que ele dizia isso qual é a probabilidade do gato morrer se esse gato está dentro de um cofre com uma ampola de cianeto e na hora que eu abro o cofre né? a ampola de cianeto se quebra e o meu gato vai morrer ou não vai morrer ninguém sabe você tem que abrir a porta pra você fazer a medida enquanto você não fizer isso né? você não consegue dizer se o gato está vivo ou se o gato está morto né? essa ideia de probabilidade é essa ideia que planteou os alicerces pro nascimento dessa teoria né? apesar dessa ideia da probabilidade né? a física quântica a mecânica quântica a química quântica auxiliar e deram passos fundamentais pra toda a tecnologia que nós conhecemos hoje e todos os avanços tecnológicos a partir dos anos 20 do século passado né? então há 100 anos permitiram que a gente chegasse a toda a tecnologia que nós temos hoje pela compreensão da estrutura da matéria do ponto de vista quântico né? mas mesmo assim ela continua sendo uma filosofia né? e ela é conhecida como a escola de Copenhagen tá certo? e essa escola de Copenhagen traz né? toda essa discussão filosófica né? baseada na questão da probabilidade né? logicamente em função dessa discussão você tem uma série de parâmetros né? que advém disso né? o primeiro e principal deles é não não permitir a ideia de um mundo determinista né? porque um dos principais dogmas vamos chamar assim né? da mecânica quântica é que a partir do momento em que você faz uma medida da estrutura da matéria né? essa medida da estrutura da matéria que você tá fazendo muda a estrutura da matéria para poder te dar uma resposta então depois de você fazer a medida pode ser que a estrutura da matéria deixe de ser a estrutura que ela era antes de você fazer a medida então a simples discussão filosófica dessa interpretação né? requer né? um certo grau de desprendimento por parte do cientista né? para separar muito bem né? o que é teoria e o que é devaneio mental né? da prática que é fazer a medida tá ok? então é isso gente o que eu tinha para falar né? para vocês hoje é isso né? na nossa próxima hora na semana que vem o que a gente vai fazer é a partir do conhecimento da estrutura da matéria a partir do conhecimento de que elementos químicos se organizam desta forma ou seja preenchendo os elétrons né? de acordo com o princípio da construção de Aufbau certo? como é que esses elementos químicos podem interagir entre si para formar ligações químicas e por consequência formar compostos tá certo? porque é a partir dessa interação via essa estrutura de casamento químico que compostos vão assumir geometrias espaciais tá? e em função dessas geometrias que eles assumem então um composto é um tetraedro outro composto é um octaedro um composto é um quadrado pleno certo? a partir dessa geometria desses compostos é que propriedades espectroscópicas são devidas tá? então o nosso próximo passo é entender de uma maneira bastante superficial mas ao mesmo tempo tentar vincular isso como a teoria de ligação química vai nos ajudar a compreender um pouco mais dos fenômenos espectroscópicos tá ok? muito bem gente era isso né? se alguém tiver alguma pergunta algum comentário terminando essa aula vai ter a gravação eu vou colocar a gravação aí eu também vou disponibilizar o material da aula pra vocês né? os os slides tá certo? mas assim se vocês não forem ler essas coisas essa aula aqui não vai valer nada tá certo? então quem tiver o mínimo interesse de nem que seja pra dizer em algum momento na sua vida que você já ouviu falar disso certo? vocês tem que procurar a bibliografia e dar uma lida né? pra vocês entenderem um pouco mais o que não falta é material se vocês entram na internet vocês vão encontrar material que não acaba mais inclusive vai ser um problema que é associado ao que vocês vão ler né? sobre isso e qual o grau de profundidade né? eu por exemplo antes de começar a aula tava procurando alguma coisa acerca da abordagem de Heisenberg eu queria ver alguma coisa sobre mecânica matricial né? pra falar pra vocês e eu achei um trabalho um artigo muito legal de um professor do Instituto de Física da USP de São Paulo falando sobre isso realmente um trabalhinho muito legal né? explicando matemática e fisicamente a mecânica matricial de Heisenberg pra explicar a teoria quântica né? mas pra você entender isso você tem que ter entendido a teoria quântica de Schrodinger que é pra você entender as diferenças e similaridades e saber onde é que as duas chegam juntas né? você tem que de alguma maneira tentar ver quais são as soluções das equações de Schrodinger pra diferentes orbitais não mostrei aqui não dá não é o lugar não é o momento né? não temos tempo pra isso tá certo? e nesse momento ainda nem maturidade química vocês ainda tem tá bom? mas eu fico à disposição né? de vocês pra conversar sobre isso e sobre qualquer outro assunto né? que diga a respeito ao que a gente tá trabalhando aqui tá bom? perfeito professor eu vou dar uma lida naquela bibliografia que o senhor me falou sobre esqueci o termo agora né? os operadores eu também dei uma olhada agora lá no Classroom que eu não tinha visto que o senhor tinha postado aquela cronologia da estrutura nuclear se eu não me engano da estrutura atômica eu vou lê-la também eu não tinha isso eu coloquei lá os livros também né? então tem lá o livro do Gareth tem o livro do Harris né? então façam um bom uso né? aproveitem tá bom? meninas alguma coisa? tá tudo certo? tudo certo tudo certo sim quero imaginar que vocês não vão conseguir dormir hoje chocadas com a mecânica quântica tá bom tá? então é isso gente tá? obrigado a vocês todos e a gente se encontra na nossa próxima aula ou em qualquer momento se vocês me procurarem eu estarei à disposição tá bom? um abraço a vocês boa tarde muito obrigado boa tarde professor tá bom? tá bom tá bom Obrigado.